É um unicórnio! Tem que consertar ele! Consertar? Olha, querida, ele foi desintegrado, sendo assim não tem mais conserto! Ela tá me assustando, o que ela tá fazendo? Ela vai prender a respiração até ganhar um novo! É só um brinquedo, pare com isso! Ui! Tá bom, tá bom, eu conserto! Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada! Dá tapa na cara, dá uma catucada, catuca safada! Dá se empurrando a tchuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na p... Pente pra caralho, gostoso e caralho! Broca isso, broca aquilo, cala a boca, vai dizer, eu tô me alimentando, não foge! Ei, eu não imita, viu? Deixa eu ler um tempão ali, criei coragem e vou te perguntar! Vem cá, teu pai é padeiro! É! Por quê? Oi? Posso te fazer outra pergunta? Tô mãe, costureira! Não, mas tá costurando pra poder diminuir a pena na prisão! Ah, tá presa ela! Tem mãe que às vezes... É, pois é! Caraca! Tu comi rato? Eu já comi! Porque tem uma gata! Tu já comiu? É, eu vou fazer um trabalho voluntário em Uganda! Oi, oi, gente! Hoje é dia de arrume-se comigo! Ela botou muito baixo, olha isso aqui! Tu pode tirar o áudio? É! Então, como vocês viram, é dia de arrume-se comigo! Nunca vai jogar! E eu vou me arrumar! Não precisava me arrumar, mas eu vou me arrumar! E eu já tô maquiada! E eu podia ir com essa roupa, mas tá muito quente pra ir de calça jeans! É que tem que ir arrumar... Eita! Tem que ir arrumado pra ver o pai jogar, né? Porque o pai dá aula! Eu queria muito pôr esse shortinho que eu não usei ainda! Com um topinho branco e uma camisa branca! Só que tá quente pra ir de camisa, né? É! Tá muito quente, né? Eu não sei... Só que eu não gosto de usar só ele um top, assim, no cinto meio... Ele tá um pouco grande! O pai tá pronto já! Sai! Sai! Olha como ia ficar fofo com o topinho branco e a camisa azulzinha, tipo assim, arrumar, né? Ia ficar fofo, mas tá muito quente! Luca, não tem roupa! A outra opção é esse shortinho branquinho, só que tem que passar ele, que ele tá bem amassado, né? Ele é bem soltinho, bem fresquinho! E esse topinho lindo da L&M! E esse aqui também é da L&M! E a minha sandália! Joga aí, Luca! Não é pra jogar, é pra mim dar essa sandália que eu amo! Que é super confortável e linda da Renner, gente! Caralho! Enfim, é isso aqui que temos! O vídeo não é sobre ti tocando instrumentos! Ai, que fofo! Tá cantando pra mim? Não! Vou deixar o cabelo assim... Cara! Ele tá cantando pra mim! Olha como ele é fofo! Vou deixar o cabelo assim num copo que tá quente e vou só deixar os fiozinhos aqui e botei alguns acessórios na minha pele e eu botei os meus luzes sempre, né? Botei minha sandalinha! Vou mostrar o look todo, que não tem nada de mais, porque tá muito quente! Ai, obrigada! E não tem muito o que botar! Ai, Luca! É aquela feia! Me conta o que vocês acharam, apesar de não ter nada de mais! Beijo! Quer dar tchau? Agora eu vou dar uma aula pro pessoal de igreja de como jogar bola, falou, usa nóis! Ai, não de tudo! E aí